A Prefeitura de Santos assinou um contrato com a Sabesp de 130 milhões de reais, sendo que eles serão pagos em cinco vezes. A primeira parcela que será paga ainda esse ano será de 25 milhões. O acordo foi assinado pelo governador Geraldo Alckmin, representantes da Sabesp e a Prefeitura de Santos em eventos solene no Palácio dos Bandeirantes, na última terça-feira. O contrato prevê que nos próximos quatro anos serão pagas mais quatro parcelas de 26,25 milhões de reais. Esse recurso será destinado para obras de macrodrenagem na Zona Noroeste, no programa Santos Novos Tempos e outras obras de infraestrutura prioritárias. Esse recurso será aplicado pelo município. A Sabesp se compromete com o plano de obras e investimento de mais de meio bilhão de reais, além dos 130 milhões de reais que o município vai receber. Na ocasião, Alckmin anunciou a extinção de uma dívida de 332 milhões de reais que Santos tinha com a Sabesp. Eu diria que é um contrato inovador, é essa responsabilidade recíproca e a Prefeitura foi bastante atendida, porque ela fica adimplente, não vai precisar pagar a dívida, daqui para frente não acumulará dívida, garante o investimento de 450 milhões de reais e participará com o percentual do faturamento da Sabesp no município. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL